Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, se você não me conhece eu sou o Felipe e se inscreva no canal, deixa seu like que você ajuda a gente a crescer e continuar produzindo cada vez mais conteúdo aqui pro YouTube, também pro Instagram né, arroba felipe pose, arroba soulfish em Brasil, lá você pode ver tudo acontecendo em tempo real Beleza galera? Voltando aqui com o quadro SFB recomenda, vou chamar assim né que é onde eu recomendo alguns canais no YouTube que eu assisto, que eu vejo e tomo como inspiração também pro meu trabalho Beleza galera? Então eu vou passar mais 3 canais hoje pra vocês que eu gosto de assistir, que eu acho que tem um conteúdo muito bacana pra passar pra vocês, tá bom? Bom galera, na minha opinião, quanto mais canais no YouTube tiver, quanto mais gente produzindo conteúdo bom, né, de qualidade, com informação boa com uma pegada de peça esportiva, eu acho que só tende a crescer todo esse mercado e só tende a enaltecer ainda mais a peça esportiva e as empresas vão acabar fomentando cada vez mais a nossa atuação aqui no YouTube então eu gosto mesmo que vocês assistam mais YouTube, assistam canais bons de YouTube porque eu acho que todo mundo cresce no geral então se inscrevam nos canais que vocês gostam, compartilhem a informação quando a informação é boa porque assim todo mundo cresce e todo mundo acaba recebendo mais de volta, tá bom galera? Então eu vou recomendar 3 canais aqui, se você gostar desses canais e por acaso se inscrever neles vai lá no último vídeo e coloca a hashtag ou somente coloca um comentário dizendo vim pelo Soulfish em Brasil ou vim pelo SFB vai ser legal, eles vão ficar sabendo que eu fiz essa brincadeira aqui porque ninguém sabe que eu não estou fazendo isso, ninguém pediu para eu fazer nada, são canais que eu realmente assisto e quero recomendar para vocês, beleza? Bom galera, o primeiro canal que eu vou recomendar para vocês hoje é do Ricardo Sanches, tá bom? O Ricardo Sanches é um cara ali do Paraná, que pesca muito dourado e muito tucunaré e extremamente técnico, realmente estudioso da pesca ele vive o estudo da pesca, então é um cara que entende muito, conhece muito e pode passar muita informação boa para vocês, tá bom? Então o canal do Ricardo Sanches é o primeiro indicado, produz um material muito bacana e sempre aqui né Ricardo, sempre aqui, beleza? O segundo canal que eu vou recomendar é do Okada, do Leonardo Okada O Leonardo Okada pesca do Pará, é outro cara que é extremamente técnico entende muito sobre maré, sobre a questão da época do peixe é a melhor época para cada peixe ele pesca muito robalo, muito tartum, pesca muito tucunaré lá dentro dos mangues e dos rios lá do Pará tem um trabalho fantástico, realmente é um cara extremamente técnico e manja muito do que faz, tá bom? E quem sabe uma hora dessa eu vou lá pescar com ele porque eu quero aprender muito com ele, com esse cara aí, tá bom? Então o segundo canal que eu recomendo é do Leonardo Okada, lá do Pará, tá bom? O terceiro canal que eu recomendo é do André Martins André Martins, André Martins é Amazonas, ele pesca muito de caiaque e também de barco, mas ele faz muita pescaria de caiaque de tucunaré a sul e bicho grande lá no rio Mutuco e outros rios lá do Amazonas eu conheci ele na feira, um cara muito gente boa e ele já me fez convite inclusive para pescar lá então estamos tentando viabilizar isso aí para eu estar lá esse ano ainda pescando no Amazonas mas fica aqui a minha recomendação do canal é um canal muito bom, ele filma muito bem ele edita muito bem é simplificado, mas é muito produtivo o material dele dá para aprender muito ali e ele faz uma esclareira de câmera usa um áudio bom então merece a visualização de vocês é um canal muito bem produzido de forma simples, mas muito bem feito tá bom galera? então essas são mais três indicações de canais para vocês conforme eu tiver mais canais eu vou voltar aqui e vou fazer essa nova indicação do SFB Recomenda beleza galera? ficamos por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva, deixa seu like deixa um comentário aqui e galera, também não é para chegar aqui agora e descer canal aqui para mim assiste, assiste, assiste o que eu assisto eu já tenho um padrão já gosto de algum tipo de material claro, pode deixar sua recomendação aqui eu vou dar uma olhada sem problema nenhum mas não espere que eu saia recomendando o canal se eu não gostar eu vou recomendar sempre sem ninguém me pedir sem ter nada por trás as pessoas que eu estou recomendando aqui nem sabem que eu estou fazendo isso é só porque eu acho que são canais interessantes que merecem a visualização de vocês tá bom? beleza galera? obrigado, valeu, até mais e tchau, tchau tchau